Oi animados, hoje eu vou mostrar como ganhar um headphone e é a quarta vez que eu estou tentando gravar isso Então, primeiro eu vou mostrar ou não? Acho que eu não, depois eu mostro Vem aqui no Google ou Charme, escreve promo code com letra maiúscula ou minúscula Qual caro? Eita! Ué, por que só tem um P? Pro, mo, co, de, promo code Pro, mo, co, de, promo code Meu, minha internet tá ruim Mas eu também vou fazer uma estreia Fica aqui, Roblox, promo code, que demorou muito Pra dia vocês podem demorar ou não Então, já foi visando, primeira para, primeiro, você vai no Google ou Charme e escreve promo code Segundo, você, se você é novo, vai conectar ou não tem conta, vai cadastrar Então, eu vou enconectar, né? Não vou mostrar meu e-mail, porque tá aqui meu e-mail Meu e-mail tá aqui Ah, eu vou pegar a conta do meu irmão Rapidão Eita João Trio Essa é a conta daqui Vou aqui E sabe Assim Ah, eu vou dar uma conta, gente Vou dar uma conta Vou dar uma conta Sim, eu vou dar uma conta Daí a gente Daí a gente Como que eu não lembro O código eu vou vir aqui no YouTube Tá bom Então, você escreve S-M-I-T Escreve isso Escreve isso tudo Eu dou uma pausa Pause o vídeo E Pause o vídeo E bote E a última É A última parte É É só botar o código Bem Rapidinho Acho que vai durar Uns 3 minutos 3 minutos Já pausou o vídeo e fez? Pronto Pause o vídeo e consiga Daí Você Clica em Resgatar 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 Peraí Eu botei errado Eita, gente Não é Eita, animados É assim Daí clica em Resgatar Tira Pronto Deu Podia dar Pause Pause É o vídeo Eu Me Lembro Eita 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 Deu um pause no vídeo E pronto Terceira Terceira E quarta Você Já ganha Eu vou mostrar Como que é Não vou Não vou Eu 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 Deu Branco Deu Branco 4 minutos e meio Eu Já Já Eu Já Botaram Tá bom Vem aqui em resgatar E Não vai aparecer esta mãozinha de lá que vermelho É porque eu já tenho Agora a gente vai no Roblox É sério que é um código É um código Não é um código de Robux Porque não existe Promocode de Robux Não existe Não existe Mas eu queria um Tinha Ia ter um evento De uma máscara Mas não Mas não é grátis Eu queria que sejas Só queria máscara Muita gente comentou no vídeo Que só queria máscara Eu também só queria máscara Não Não gostaram Que eu Bote Essa camiseta Tá bom Ó É esse daqui Olha Esse que eu tô Na orelha Eita A gente não tem orelha Mas é aqui Pera aí Acessório de pescoço Pronto É o Esse daí É de Triângulo E é neon Com várias cores Mas eu vou juntar os dois Que eu vou ficar com 3 3 Edicones Fones Bem legal Bem legal 3 Headpone 3 Fones Não sei como você fala Tá bom Eu vou mudar também a T-shirt Camisetas Camisetas Vou botar essa Do Não Esta Não Esta Não Pior Esta Esta Acho que sim Será que é bom Essa Ou essa Ou essa Eu tenho duas Dessa Eu queria que essa Verde funcionar Mas não funciona Mas Eu vou mostrar um vídeo Como criar camisetas No celular Para Android É Eu vou mostrar Este Foi um vídeo Pensei que era curto Mas se vocês gostaram Deixa o like E se inscreva Ative o sininho Da notificação Que vai ficar Eu vou ficar muito animado Tchau Animado